Vem Marcelinho, vem Viola, vai Viola, protegeu bem, se olhar pro Vinque agora, vai embora Viola sozinho, Fintão vai bater, olha o gol, olha o gol, olha o gol, salve em cima ainda Do Corinthians, gol, do Corinthians, do Corinthians Mabilia E agora o Tevez, e agora o Tevez, encarou o goleiro, tocou pra quem chega Gol, de argentino pra argentino, o Tevez rolou pro Seba, 29 do segundo tempo, 5 Fabiano chama a atenção do time, bola pra dentro da área Gol, de Daniel Grando, do Corinthians Ele vibra muito, era isso que eu queria chamar a atenção O pênalti, que não foi marcado por causa do impedimento, foi em cima deste Daniel aí Não o Daniel, o volante, mas esse garoto Daniel Grando, que é atacante do time do Corinthians Que entrou durante o jogo, sofreu um pênalti Mas ele tava impedido, e agora ele faz o gol, quer dizer, tava impedido Aí tentou ajeitar o Fábio, Zelão tocou atrás, pegou a mão na bola, o Marcelo Matos Tem a chance, o Marcelo Oliveira Gol Marcelo Oliveira Do Corinthians A grande torcida corinthiana em Natal comemora Chute firme de pé direito do Marcelo Do erro do Marcelo Matos, a bola ajeitada pelo... Olha o Lulinha, tocou pra dentro da área, chegou o Denis, dominou de frente pro goleiro Desvia, Giovani Gol Do Corinthians Denis Numa ótima jogada pelo lado direito com o Denis e com o Lulinha Lulinha colocou o Denis livre, livre dentro da grande área Ele esperou, olhou pro goleiro, o goleiro chegou a bater na bola Ela ganhou altura e acabou entrando quando parecia que ia pra fora O Corinthians marca o seu quinto gol, Denis Na marca de 38 minutos, Corinthians 5, Marília 0, Milan Uma bonita jogada Olha a bola cruzada, bateu ali Olha a sopra Gol Do Corinthians O Wellington Sassi pegou o rebote A bola desviou no Jailson E ele soltou a bomba de perna esquerda Aos 32 minutos do segundo tempo O Corinthians empata o jogo em Santo André Um para o Corinthians Uma bronca aqui do Leão, viu Milton Olha a chegada do Moraes ali pelo lado esquerdo Passou pelo Sandro Goiano Foi pra linha de lado Cruzou o Jorge Henrique Não pega o domínio Tira a zaga Ela voltou pro Moradei Arriscou o tiro direto Gol Gol Do Corinthians Moradei A boa jogada do Moraes O cruzamento veio A zaga tirou Moradei pegou e soltou a bomba Na marca dos 35 minutos O Corinthians de novo na frente Moradei 4 para o Corinthians 3 para o Esporte Os jogadores do Esporte foram Os números do Sereto Vem cruzamento Vem bola pra área Gol Do Corinthians Aos 40 Aos 40 Aos 40 Cruzamento na primeira treva O desnudo e cabeça Gol É do Corinthians E o Cinho Tchau, tchau.